Como é que está a situação de Michel Temer hoje, né? É a grande pergunta que o Brasil se faz todo dia. O brasileiro acorda e pergunta, Temer cai ou fica? Teremos ou não um presidente? Mudará ou não a presidência da República? Pois Michel Temer, seus aliados e também a oposição, todos, estão na contagem regressiva para a volta dos trabalhos no Congresso Nacional. Isso na semana que vem, tá? Nunca, gente, um fim de recesso parlamentar foi tão esperado. De um lado, a oposição, a turma barulhenta do PT, que quer fritar de uma vez por todas o Michel Temer e do outros aliados que fazem de tudo, fazem piruetas, mandam beijinhos, duplos carpados, qualquer coisa para manter o governo em pé. Temer articula sem parar. Toda habilidade de articulador é colocada em prática. Já negociou com deputados, fez o trem da alegria das emendas parlamentares e prometeu liberar até dinheiro para a escola de samba. É o carnaval do Rio de Janeiro, na onda da crise. O vale tudo pela presidência da República. Nesse jogo de poder, todo mundo quer saber, Temer cai ou Temer fica? E a resposta hoje é, Temer não cai. Pelo menos hoje. Só por hoje, Temer não cai. Temer tem votos, sim, para se manter no poder. Conversei com a tropa de choque de um lado e do outro. A conta está feita. Temer tem votos para se manter, mas não tem votos para colocar a denúncia em votação. Que loucura. Para ficar no poder, ele precisa só de um terço da Câmara dos Deputados. 513 parlamentares e ao total um terço disso, 171 votos, mais umzinho para desempatar. E aí, Temer fica. Para colocar a denúncia para votação, são 342 votos para derrubar o Temer também. A oposição não tem 342 votos. Ponto. Temer também não tem. Para colocar o processo em votação. O PT, o PSOL, o PCdoB e os dissidentes do PMDB até tentam, gente. Mas eles não têm musculatura o suficiente para jogar Temer para fora do Palácio do Planalto. O presidente está até agora garantido, repito, no poder. O problema é que tamanho ele terá depois dessa votação. É aí que está o grande buzilis. Qual é o tamanho que terá Michel Temer? Que já teve aí uma base aliada gigantesca, a grande maioria do Congresso Nacional. E que pode sair mirradinho. Se tiver, por exemplo, 250, 230, 260, quiçá 200 votos a favor dele. Ele sai magrelo dessa votação no Congresso Nacional. E aí todo mundo vai saber que Temer não terá força para aprovar reforma nenhuma. Sem reforma, sem força para o presidente. Então, neste momento, o que Temer quer, o que os aliados querem, são deputados. Deputados, deputados que prometam fidelidade, que vendam o voto, que façam qualquer negócio. E com esse cenário todo tem o Rodrigo Janot, a turma da Procuradoria-Geral da República, que trabalha a passos largos, a passos largos para apresentar a outra denúncia. E agora virá a recheada. Serão duas em uma, né? Mais ou menos aquele Plock, quando eu era criança, tinha esse chiclete Plock. Tinha dois pedacinhos. Então vai vir a denúncia Plock da PGR. Ô, minha gente, fui longe agora, hein? E aí essa denúncia vai chegar com as duas denúncias em uma só. E o Congresso Nacional, nesse meio tempo, pode fazer o seguinte. Se não tiver 342 deputados para que haja votação, O Temer vai ficando, vai devagar, vai devagar, vai devagar, devagarinho. Vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Até chegar a nova denúncia de Janot. É uma queda de braço daquelas.